Nossa, faz tempo que eu não faço... Nossa, tô morrendo. Faz tempo que eu não faço isso. Estamos prontos pra mais um dia e eu estou indo lá pro estúdio. Estou um pouco atrasado, não sei porque eu olho pro punho, se eu não uso o relógio. Mas estamos um pouco atrasados, como de praste, né? Eu vou fazer uma tatuagem de Full Metal Alchemist hoje e eu quero que vocês acompanhem comigo. Eu ia tomar café na padaria, mas não vou, então vamo embora pro busão, né? Já tá vindo pra mim, tá? Ó, o sol de minha garganta tá só por Deus também, né, mano? Não perturbe, gamer não trabalha. Eu sou gamer, mano. Ó inferno, esqueci meu potara, mano. Esqueci a porta aberta aqui. Ah não, não esqueci não. Agora sim, vamo embora. Apertei, eu moro no dezessete. Dezessete. Não gosto assim. Acho que eu tô falando muito baixo, né? Credo. Tem um time skip muito bom, né? Eu entro no elevador, eu saio na rua, tipo, parece que eu tô saindo do elevador direto pra rua. Não me diga. Mas não, tem um... tem um portão na minha casa, tá ligado? Tem um... tem um portão. Eu não saio do elevador direto pra rua. É só porque eu tenho que cortar algumas coisas. Vamo lá pro ponto que eu vou pegar o busão e minha garganta vai me matar hoje. Curiosamente aqui... Aliás, e aí meu anjo, como você tá? Então, curiosamente aqui na minha rua, ao mesmo tempo tem uns tipo CDHU. No final dela tem um condomínio que é de rico. Muito. Se não me engano, a Carla Pérez tinha uma casa aí. É o que conta o meu tio, né? Ele era corretor e ele falou que tem umas casas ali de sete milhões e tal. Nunca ia imaginar. Já pensou ter algum youtuber que mora ali e eu tô mostrando a casa dele? Hum. Na rua de cima de casa tem um ponto que vai pra estação Morumbi, né? Mas esse ônibus que sai de lá só tem um. E assim, ele demora que é só uma desgraça. Nossa, viu? Aí o que eu preciso fazer? O que eu prefiro, né? Na verdade. Eu prefiro andar até o ponto de ônibus, que fica na estrada do Campo Limpo, que é um pouquinho longe, né? Tipo, eu já tô na rua do ponto já, mas meu prédio não dá nem pra ver mais, tá ligado? Tipo, ele tá ali, eu acho. Talvez. Muito provável que aquele seja o meu prédio. Não é. Achei que fosse. Achei errado. Só uma piada, né? Não sei nem qual que é o meu prédio. Mas enfim, eu tô indo pro ponto lá porque tem um ônibus que vai pro Terminal Vila Sony. E é mais rápido, muito mais rápido. E como eu tô quase atrasado, eu não estou atrasado porque são 9h40. Eu devo chegar lá no estúdio umas 10h40. A tatuagem tá marcada às 11h. Pela primeira vez nesse canal, eu estou quase atrasado. Normalmente eu tô atrasado. A partir do momento que eu entrar no ônibus, eu vou aparecer milagrosamente lá no Black Nimbus. Porque eu não gosto de filmar outras pessoas na rua, nem no metrô, nem nada do tipo. Mas eu tenho que pegar um ônibus no metrô. E aí eu desci na Estação Ana Rosa e vou a pé. Cheguei aqui na Estação Ana Rosa e eu peguei um croissant. Um Monster, sabor melancia, nem sei se é bom. Deu R$25,50. No Brasil, daria em torno de uns 5 reais. Tamboranto de um ano, de um ano. Pausei pra postar um Stories aqui. Mas olha a casinha. Olha isso. Que lugar mais lindo. E ali é o Johnny Rogers também, né? Hamburgueria temática de One Piece. Então mano, pra eu ficar uma bola, é um dois, tá ligado? Não precisa de muito. E aí o que eu tenho que fazer? Hoje eu tenho que fazer uma tatuagem pro Metal Alchemist, pra convenção. E fazia tempo que eu não fazia tatuagem pra convenção. E aí eu voltei a fazer tatuagem e voltei a fazer tatuagem pra convenção. Se prepara que vai ter muito vídeo no canal de tatuagem e de convenção. A última vez que eu estive aqui no canal, a sala era completamente diferente. Eu vou mostrar pra vocês como que tá aquela sala que eu vim gravar com o Lito. Não sei se vocês lembram. Vou deixar o card aqui pra vocês verem. Que é o por trás da tatuagem com o Henrique Lito, que é o dono do estúdio. Hoje eu tô trabalhando aqui, olha que louco. Olha esse cantinho aqui, ó. Aqui fica o Gustavo Fach, especialista em sticker e bordado. Todo tematizado. Aqui é o canto do... O cara apareceu magicamente aqui. Vamos fingir que ele não tava aqui. Beleza? O cara não tava aqui. Pelute vai tatuar aqui com nós hoje. Aqui é o canto do 13. Aqui é meu cantinho. Vou mostrar pra vocês a maquininha que eu comprei. Que, mano, essa maquininha sem fio, maravilhosa. Vocês vão ver ela trabalhando muito hoje. Vou mostrar as outras salas. Ciruga aí. Aí aqui seria o cantinho do Pelute, do Góis, né? Pô, fechou? Fica mais ou menos aqui. Aí aqui temos o banheiro. Sala. Ninja, Fanny. E eu não sei quem mais fica aqui. Não sei. Olha, alguém ganhou um troféuzinho. Vou mostrar muito perto porque tem o endereço. Mas alguém ganhou um troféuzinho, mano. O Lucas Ninja ganhou um troféuzinho. Fanny. E aqui eu realmente não sei quem é. Sinto muito. Acho que é o Pelute. Não sei. Ô Pelute, você fica em qual sala? Na 3 ou na 5? Ah, ele fica na 5. É isso, é isso. Ó, as redes sociais de todo mundo aqui do estúdio vai estar aqui na descrição, tá? Então, se vocês quiserem. Cada um é responsável por um tipo de estilo de tatuagem. Eu sou o Sketchful Color. O Fá aqui é os bordado. Pelute, ele é meio neotradicional. Tudo na linha geek, mano. Então, segue cada um. Lá embaixo tem a Amandinha, a Ju, o Lito e a Carol. E ainda tem o Rafa e a Ingrid pra chegar. Nossa, hoje tem bastante gente, hein, mano. Da hora. Tentei correr pra mostrar pra vocês a máquina de decalque, mas não consegui. E eu não sei nem onde foi parar a minha folha. Que beleza. Ah, parou aqui atrás. Pera aí. Ai, desliga a internet. Os caras ficam putos. Sério? Não, tô brincando. Tá caralho, tá caralho. Tamo aqui com o Anderson Senna. Ele é do canal Próxima Play. A gente gravou um vídeo junto, inclusive, acho que na publicação desse vídeo. Já vai estar embaixo. Já vai estar aqui na descrição. Henrique Lito, se vocês não lembram. A gente conversou por trás da tatuagem. Ih! Nossa! Você tá sedentário. Eu tô sedentário, cara! Meu Deus! Subi a escala desse correndo. Essa é a tatuagem de hoje. A gente vai fazer full color. Vale prêmio de convenção, mas eu já nem vou pensar muito nisso. Vou fazer com calma. Se der tempo de terminar, a gente termina. Se não, com a ciência a gente termina outra hora. E aqui tá o decalque. A gente usou uma impressora térmica. É diferente da matricial que eu usava, né? Mas o decalque fica tão bom quanto. Pera aí. Pera. Bruda, né? Ó. Olha. E aí tá o decalquezinho. A gente vai colar no antebraço, que a gente vai tatuar de antebraço hoje. Eu queria muito poder mostrar a gambiarra que eu fiz aqui pra mostrar pra vocês, mas não vai dar. Então eu vou só limpar aqui e provavelmente o Átila vai colocar num timelapse, porque essa parte é bem chatinha. Cheguei sentando na cadeira. Chá bem claro. Não teve um gerente. Só um cavalo. Eu esqueci a gerente. Boa noite. Obrigado. Sente o braço mais luzinho que pele de beleza, filho. Aí agora a gente passa um alquinho para tirar toda a oleosidade da pele. Aqui. Decalco colado, tudo posicionado, tá na hora de a gente começar a tatuar essa belezinha. Mano, a gente vai começar a pintar agora, na tatuagem full color, então, tipo, ainda tem espaço de pele. É isso, né? Vambora. Aqui, ó, aqui tá toda a marcação, não vou encostar porque, né, acabei de fazer, tava soltando os bagulho, mas toda a marcaçãozinha que eu vou usar de guia e as linhas, né, mano? Agora a gente vai pra, essa linha aqui não existe, tá? Azul aqui, a gente puxa um pouco mais pro lado pra ficar melhor encaixado e o resto é história, tá preparado? Não, mas eu vou. Legal, tá? Não é mentir. Vocês viram que horas que eu saí de casa e agora são 6 e 7 do dia seguinte, tá? A gente tatuou por, sei lá, 13 horas, 14 horas, 15 horas, sei lá. Eu já coloquei um plástico, mas eu vou deixar um videozinho mostrando a tatuagem no final, tá? Atila, por favor, você coloca isso aí. E vou mostrar ela no plástico aqui pra vocês. Ai, vai acabar minha bateria, tá acabando. Ai, não tem luz aqui também. Puta que pariu, meu Deus, uma luz. Aqui, ó. Não adiantou porra nenhuma. O plástico vai só refletir. Mais de 12 horas, mano. Mais de 12 horas. Fácil. Fazendo isso daqui. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado se você ficou até aqui. E a gente se vê no próximo video. Estamos de volta, fechou? Beijo pra vocês. Se inscreve no canal do próximo Aplay aqui do Senna. E tchau. E tchau. Tchau. E tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti